Música Presidente da República Russo Comunidade, a Tugil e Feto, sa líder comunitária. Tugil e Feto Sira, Makaten e Liu, lalauk serviço, noriazesta unibedia, tamane, ramuzorta, seba, direita, suku, horihalo, campanha, molokalau, eleição, basefe, suku, sira. E o governo Rássic, Feto lá de um baraco. Há uma camão bolsa na Nacaric, primeiro-ministro, ao tal, pelo menos 30% o Feto, e o governo, ou 40% o tal. E infelizmente, suku, chefe suku, e tuan liu. Chefe suku, barum dia, que tá, conhece, baraco, timor lá, né? Mas há uma campanha para tal, chefe suku, o Feto, para ele, o Feto. Há um apelo para o eleitorado, sira. Há um apelo para o Imibe, só colhi agora diretamente para o eleitorado, sira. Por favor,KNification. Por favor, eu vou votar para o Feto, sira. O Conselho-Ministro, Jaloron Sanulo, Fulane, Governo da CIA aprova o calendário eleição suco União, NBC Realiza, Jaloron, Oroanulo, Resingualu, Fulane, Octubro, Tinaneje, Agustin Dacosta, Selena López, Diemen.